Alunos da AMBRA, a gente vai começar a ver a primeira forma de instituição da obrigação tributária, que é o pagamento. O pagamento é conduzido passivo, fornece o jeito ativo, o dinheiro que quita a dívida. Então, nós estamos aqui diante da situação em que, efetivamente, eu entrego o dinheiro, eu entrego o pecúnio ao poder público para liquidar a dívida. É a forma... Vamos dizer, a forma mais clássica, é a forma que seria, em tese, a mais natural de uma obrigação. Todas as outras que você vai ver, tem uma responsabilidade, essa aqui é a forma padrão. De maneira padrão, você quita uma dívida pagando. O CTN fala algumas coisas curiosas. O 162 fala das formas de pagamento e aí ele fala que deve ser moeda corrente, cheque ou vale postal. E o 162 fala das estampilhas em papel selado para o processo mecânico. As estampilhas vão falar já já. Eu quero comentar mais a questão das moedas. A forma como o CTN fala dá a entender que eu tenho que levar o dinheiro, ou então, olha, ou cheque ou vale postal. O CTN não foi atualizado ainda e o que existe hoje, na verdade, é pagamento via rede bancária e boleto. Claro que é dinheiro que você está dando ali, mas a forma... Eu acho que o CTN confunde um pouco o meio com o conteúdo. O conteúdo, o conteúdo para pagar para o que está um pagamento é dinheiro. É a moeda correndo no país. Agora, se isso vai ser via entrega do dinheiro físico, cheque, compensação bancária, transferência bancária... Isso me parece que você tem que confundir um pouco as coisas. Ou seja, uma coisa é dizer, olha, eu tenho que pagar em moeda corrente. Ou seja, quando você tem que dizer isso, você tem que dizer o seguinte... Eu tenho que pagar em real. Moeda corrente real. Eu não posso pagar em dólar, por exemplo. Eu não posso pagar em peso argentino. Tenho que pagar na moeda nacional. Agora, se eu for fazer isso em papel moeda, em cheque, boleto, como bota. A questão é, na contemporaneidade, o que se faz é pagamento via rede bancária, ponto. Você paga lá a sua DARF, o boleto, se for no Starbucks, acabou. Não tem mais nenhum problema. Então, assim, agora, claro, ele especifica o cheque extinto com resgate desde pelo sacado. Ou seja, recebendo dinheiro, fazendo compensação bancária. O cheque vale postal tem garantias adicionais desde que não se tornem impossíveis ou mais ou menos pagamentos do que em moeda corrente. Novamente, aqui é um problema de atualização do CTN. A ideia é que é o seguinte... A forma mais... A forma padrão é eu pegar dinheiro vivo, levar lá para o poder público. Mas, eu posso pagar por outros meios. Como cheque vale postal, desde que não seja mais oneroso. Hoje em dia, o meio menos oneroso é pagar pelo aplicativo de celular. É o meio mais comum que se tem hoje. Você pega e pega a sua guia DARF, dá lá o ok, ou então preenche tudinho lá pelo aplicativo. Tem, olha, aqui em São Paulo, por exemplo, você já vai querer pagar o IPVA do seu carro? O IPVA, o DPVAT e o licenciamento, né? O IPVA é imposto, o DPVAT e o seguro obrigatório e o licenciamento é taxa. Eu não preciso sequer emitir boleto. Eu pego... Se eu pegar um cartão de crédito, o cartão de uma obção da conta, chegar num caixa eletrônico, botar lá o cartão e botar os meus dados do IPVA, do RENAVAN, aparece lá o que tem que pagar e pronto. Então, assim, o que eu acho importante aqui do pagamento é... O pagamento é feito via moeda corrente nacional, ou seja, qual é a moeda corrente no país. E o meio pouco importa. O meio só não pode ser o meio oneroso para o Estado. Se for o meio mais oneroso do que pegar e receber dinheiro vivo, aí é problema. Mas praticamente não existe hoje. A estampinha é um negócio curioso. Ela é um tipo de selo, e ela se concretiza o seu pagamento através de sua utilização. Também papel selado e processo mecânico. O que acontece é o seguinte. Em geral, a pessoa que usa, e ainda existem esses métodos de pagamento, compra uma quantidade de selo, uma cartela de selo, uma cartela de estampilhas, e vai usando nos seus produtos. Para quem nunca viu uma estampilha, pegue uma garrafa de uísque, você vai ver este selinho aqui. Isto é uma estampilha. Aquilo que fica ali no rótulo. Você sempre perguntou o que era isso. Se você pegar aqui no azul, você vai ver que está escrito IPI. Imposto de produtos digitalizados. As marcas cigarras também tem. Pelo menos o que o Vitão e o Micon só tem. A gente pode colocar aqui, como o Micon fala também, equivale também ao papel selado. O papel selado é aquilo que a gente, por exemplo, tem. Quando a gente vai autenticar uma assinatura no cartório, eles colocam ele em selo. Aquilo ali é um tributo que eu paguei. Eu tenho umas taxas que eu pago para o mesmo, a parte vai para o Estado. Está aí os selos. Então, tudo isso a gente pode incluir aqui nesse conceito. Aí, obviamente, eles compram. Estou na cartela e a cada uma vai sendo um tributo gasto. A imposição de penalidade não elide o pagamento integral do crédito tributário. Perfeito. O fato de eu ser obrigado a pagar uma multa não me impede de pagar o restante da dívida. Ou seja, eu preciso pagar o tributo e a multa. Outra coisa. Paulo de Barros Carvalho atenta sabiamente que não é o pagamento em si que extingue a obrigação. Mas, como eu sempre preciso de linguagem competente, é um instrumento de quitação que prova que eu entreguei o dinheiro para o Estado que faz com que a obrigação seja extinta. Agora, o 158 traz uma questão interessante. O pagamento de um crédito não importa a prevenção do pagamento 1. Quando parcial das prestações em que se decompone, quando total de outros créditos referentes ao mesmo ou outros tributos. De repente, às vezes é comum que você pagou lá na frente alguma coisa e já pressupõe que pagou a anterior. Não. Se eu, por exemplo, parcelo o IPTU da minha casa. Se, de repente, eu pagar a última parcela logo, a principal última parcela, eu pressuponho que eu já paguei a primeira. Mesma coisa. Eu tenho que pagar juros e multa. Eu paguei o principal e o juros, mas não paguei a multa. Uma não interfere na outra. Eu tenho que provar individualmente o pagamento de cada um dos elementos. Nos membros de quitação, tem que estar indicado corretamente que, por exemplo, eu paguei o tributo e os acréscimos, a multa, tudinho. Tem que estar especificado. Se falar que apenas eu paguei o tributo e os acréscimos sem mencionar a multa, pressupõe que quando eu paguei a multa, eu posso ser cobrado ainda. Agora, se está tudo ali documentado, quando vieram me cobrar, eu digo, opa, está aqui. Eu paguei tudo e não posso ser cobrado. O local do pagamento diz o CTI que é a repartição competente do domicílio do jeito passivo. Obviamente, o local do pagamento não é igual ao critério espacial. O critério espacial é onde o evento ocorre. Eu tenho domicílio. O local do pagamento é um terceiro lugar. Olha que curioso. Vamos imaginar aqui. Imagina alguém que tenha vários imóveis disparados pelo país. Há vários critérios espaciais do IPTU para esse cara. Aí ele diz o seguinte. Eu moro em Belém, mas eu tenho casa aqui em São Paulo e peço e registro com o meu domicílio fiscal Belém. E peço para não viajar, sei lá, por e-mail. Porque eu tenho domicílio virtual também hoje. Aí eu recebo. O meu domicílio é Belém. Eu tenho um fato gerador aqui em São Paulo de IPTU. Aí eu faço pagamento via rede bancária. Para a prefeitura, o local de pagamento vai ser São Paulo, por exemplo. Mais uma vez, esse local de pagamento se torna um tanto quanto despicendo diante do fato de que você... Paga pelo celular. São algumas situações que você entende que perdem um pouco a força. A data de pagamento, determinada em lei específica, perfeito? Ou seja, cada lei pode estipular o seu dado de pagamento. Agora, em caso de omissão, serão 30 dias depois da notificação do direito passivo do lançamento. É o prazo que se dá lá no processo de administração fiscal, como nós estudamos. O dado de pagamento não tem nada a ver com o trato temporal. O trato temporal é quando ocorre o evento de tributário, que vai gerar o fato... Que vai se coordenar na hipótese de se criar obrigação tributária. E a data de pagamento é quando for fazer o pagamento. Ou até quando tem que pagar. Quando o pagamento do prazo, em regras geradas juros de mora de 1%, é um valor diverso a depender da lei. Isso aqui é uma regra geral, 1%. Não afasta outras penalidades ou medidas de garantia a camíveis. Consulta no prazo para pagamento. Evita essas implicações. Então, assim, a ideia é que... O que você tem nesse ponto aqui, está estabelecendo algumas regras gerais, mas nada impede que a lei específica possa estabelecer outras. No caso de eu ter vários débitos, tem a ordem de pagamento. Ela é muito importante quando o Estado vai tentar fazer, por exemplo, algum tipo de pagamento forçado. Mas vamos lá. Se eu tenho vários débitos, o primeiro... Notem, são critérios que vão se combinando de alguma forma. Vejam só. O primeiro ponto de critério, débitos que o sujeito passivo adquiriu na condição de contribuinte. Então, eu estou cheio de débitos. Eu vou querer pagar. Eu entrego dinheiro junto. Eu tenho débitos de um quanto é tipo. Eu chego lá com o Estado, olha, eu já tenho esse valor aqui. Toma. Pense numa falência, por exemplo. Então, primeiro vai os débitos do sujeito passivo enquanto contribuinte. Depois, em segundo lugar, vem os que ele assumiu como responsável. Também vai, primeiro, ser quitado a contribuição de melhoria, depois as taxas e depois os impostos. Como nada é especificado, a gente pode dizer que depois os impostos não tem mais tributos, como as contribuições gerais. Também eu devo seguir a ordem crescente do prazo de prescrição. Então, eu tenho que pagar os que prescrivem mais cedo. Em geral, esse é o principal critério que se usa nesse caso. Se tem de prescrição mais cedo, vai ser eliminado logo. Afastando esse segundo critério aqui da contribuição de melhoria de imposto. E na ordem decrescente dos montantes. Eu entendo que prevalece sempre a questão da prescrição. E se tiver coisas prescritas juntamente, você vai ver a ordem decrescente de pagamento. Do maior para o menor. Então, eu primeiro, em tese, pego aqueles tributos que o contribuinte tem débito como contribuinte. A ordem ali de contribuição de melhoria, taxa e imposto, ela é muito residual. Sempre perde força a partir da prescrição. Vê o que está prescrito primeiro. Gorda mais risco para se prescrever. Paga logo. E se precisar dentro do mesmo conjunto de norma de tributos como prescrever na mesma data, eu uso como critério de empate lá dentro a ordem decrescente dos montantes. Então, sempre paga o que for mais recente da prescrição. E se tiver mais de um tributo prescrevendo no mesmo dia, aí eu vou ver o maior para pagar o primeiro. Bom, a gente ainda vai ver a situação em relação ao pagamento do pagamento devido à nossa próxima gravação. Tá bom? Para depois... Para depois...